Novena de Nossa Senhora de Lourdes Com amor e confiança, reze a novena de Nossa Senhora de Lourdes. Maria, a intercessora, modelo da Igreja Imaculada, concebida sem pecado e em virtude dos méritos de Cristo Jesus, Nossa Senhora de Lourdes, em sua aparição, pediu o essencial para a nossa felicidade, a conversão para os pecadores. Primeiro dia da novena, oração inicial. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa de todo o coração ter-vos ofendido e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-vos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meus trabalhos em satisfação de todos os meus pecados e confio em vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoes pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte, e me dareis graças para emendar-me, para preservar em vosso santo serviço até o fim da minha vida. Amém. Rainha Imaculada, que aparecendo pessoalmente tal qual nasceste, a Senhora, na Gruta de Lourdes, honrastes com vosso benigno olhar e com a comunicação de vossos segredos a pobre e enferma Bernadette, tanto menos estimada dos homens pela falta de toda cultura, quanto mais aceita por vós pela pureza de sua inocência e o fervor de sua devoção. Obtende para nós a graça de que, pondo sempre nossa glória em fazermos gratos ao Senhor com uma vida inteiramente conforme a nossos deveres, nós sejamos ao mesmo tempo merecedores sempre de vossas especiais bênçãos. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pedi a graça que deseja obter com esta novena. Oração. Ó Deus, eterno e compassivo, concedei-nos a graça de viver santa e cristalmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração final. Debaixo de vosso amparo, acolhemos-nos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nas necessidades, mas sim livrai-nos de todos os perigos. Ó, sempre Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.